Essa aqui tem... Os adversários atacarão em 30 segundos. Para de enrolar! Temos trabalho pra fazer! Saudações! Olá! Bom dia, parça! E aí? Vamos começar! Preciso de armadura! 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Bora recuperar um pouco. Só no vasinho! Minha torre está sob ataque! Armadura aqui! Se quer algo bem feito, faça você bem! Posso precisar... Minha cidade tem um prazer! Acompanhe a minha vida! Acompanhe a minha vida! Armadura! Quem quer armadura? Armadura! É uma filha de fossa! Tanto é bom! Você tem uma energia! Não pode nem ter peito atacar então! Gerador de escudos online! Patrícia desistir e varista benefita! Isso aqui vai ser peito! Armadura aqui! Minha habilidade do reino está derrachando. Armadura! Quem quer armadura? Olha os peletas! Abaçando a armadura! Lá para pegar! Preciso de mais surcada! Você é malca! Este é o Minha Torre! Tenho armadura aqui! Meu bebê! Quem quer armadura? Minha! Tenho grandes planos para você! Vamos lá! Corre! Minha, corre! Essa aqui tem poder! Vamos começar! Minha, corre! Ah! Paz! Que bom! Paz! Vamos lá! Armadura! Armadura aqui! Armadura! Quem quer armadura? Tem uma armadura aqui! Minha gratidão! Essa é a minha torre! Armadura! Cheia de potencial! Faltam sessenta segundos. Agora sim! Vamos para o atingador! Minha gratidão! Está acabando todas as minhas torres! Sessenta segundos! Trinta segundos! Vamos, correção! Não vamos derrubar! Isso aí! Vem, atrai! Quem quer armadura? Um! Faltam só dez segundos! Obrigado, amaraço! A ba... Vitória!